Nesse primeiro momento, nós estamos numa fase de transição, vai ser gerada a TPV, que é tipo um aviso de venda. A pessoa terá que ir até o DETRAN para fazer essa TPV, será gerado um documento. Posteriormente, ele pega essa documentação e leva até o cartório para fazer o reconhecimento de firma. Com esse reconhecimento de firma, ele poderá fazer a vistoria e, consequentemente, a transferência do veículo. Esse ATPV, então, para o pessoal que está assistindo, para ficar bem claro, é a autorização para transferência de propriedade do veículo, que é digital, então, gente, vai ser um QR Code. Você vender o carro, você vai receber essa autorização digital, aí vai no cartório, vai reconhecer a assinatura com ela, né, presidente? Depois volta para o DETRAN e aí comunica ali a venda para fazer a transferência. Então, vai ser tudo digital, não vai pegar aquele papelzinho e levar até o cartório. Isso, exatamente. Nesse primeiro momento vai ser assim. Em breve, quando contra autorizar, via resolução, essa impressão diretamente do site da TPV, a pessoa também não precisará mais ir ao DETRAN para gerar a TPV. Ou seja, vai facilitar mais ainda a vida do cidadão e, consequentemente, desburocratizar. Para você ter uma ideia, hoje nós imprimimos só de segunda via, né, 54 mil impressões. Isso, cada impressão custava, custa, né, cerca de 157 reais. Lembrando que essa segunda via só é de graça para as pessoas que empracaram ou mudaram para a forma digital a partir de 1º de janeiro desse ano. Então, agora, se eu perder o documento, eu não vou ter que pagar pela segunda via mais? Dos novos documentos que já são digitais, ou seja, todas as transferências realizadas ou aquisições novas a partir de 1º de janeiro, toda a documentação já é digital. Então, não tem mais que pagar por essa segunda via. Ótima notícia. Para participar, o que o motorista tem que fazer? Olha, essa situação é transferência ou aquisição de veículos a partir de 1º de janeiro. Logo que o CONTRAN autorizar que os veículos anteriores, né, ou seja, de 31 de dezembro, né, para trás, se torne digital, aí essas pessoas todas poderão acessar essa documentação digital. Ou seja, nesse primeiro momento vai ser beneficiado com essa situação do CRV quem tem veículo transferido ou adquiriu veículos novos a partir de 1º de janeiro.